Bom dia pra você aí de casa, bom dia ao pessoal do Autódromo. Como vocês bem sabem, o Superbike Brasil 2023, essa nova temporada, traz muitas novidades. E uma delas é a participação da Suhai, o novo patrocinador. E além da participação dele como patrocinador geral do evento, ela vai patrocinar também a 400. Então agora a categoria chama Suhai 400 Cup. E pra falar sobre essa novidade, a gente tá aqui com o Daniel. E aí Dani, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Bom dia, pessoal, tudo bem? Pra quem não sabe por que ele falou boa tarde, a gente tá até às 4 da manhã aqui no Autódromo. Mas isso é normal, faz parte. Pra quem já é de tarde? Já estamos acostumados com essa rotina, isso não muda. Mas tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado por aceitar o convite. Então, pra falar de todas as novidades da Suhai, já ganhei até um bonezinho. Ficou bem legal. Dani, dentro dessas novidades, antes de tudo, eu quero que você fale pro pessoal que tá nos assistindo o que ele precisa fazer se ele tiver interesse em participar da Suhai 400 Cup. Legal. É bem simples. Ele pode entrar em contato com a organização do Superbike Brasil ou procurar o nosso Instagram, arroba400cup. lá ele vai entrar em contato com a gente. Eu vou conversar com o futuro piloto e vou mostrar pra ele todos os passos, qual é o procedimento de inscrição, quais as equipes homologadas, o que ele precisa, quais são as regras da categoria, que isso é extremamente importante e vai ser uma categoria bem rígida nesse sentido. Ótimo. Uma categoria bem rígida. Bem rígida e padronizada, né, Dani? Essa padronização das motos, os pilotos estão bem animados. Explica pra gente o que é essa padronização que eu tô falando. Legal. Todos os pilotos vão correr com a mesma moto. É a Ninja 400. Todas elas recebem o mesmo grafismo, então o mesmo padrão pra todas as motos. Todos os pilotos recebem o uniforme da categoria. Macacão 2MT com o mesmo grafismo. Então a gente vai ter um grid muito bem organizado, todo mundo bem alinhado, uma equipe de marketing específica da categoria. Com isso a gente vai conseguir trazer muito mais visibilidade pros pilotos e pras equipes. E assessoria de imprensa também, que eu já vi o pessoal trabalhando lá e o pessoal trabalha forte. Outra coisa que tá deixando os pilotos bem animados também é o fato da possibilidade de correr no exterior, Dani. Conta pra gente também sobre essa novidade na categoria. Legal. Com a vinda da Suhai Seguradora pra categoria, a gente conseguiu implementar também um sistema de premiação bem agressivo. Ou seja, ao longo da temporada 2023, nós vamos enviar sete pilotos distintos pra fazer uma etapa experimental do Campeonato Espanhol de Moto Velocidade. Ou seja, ele é único e intransferível. Sete pilotos vão ter essa experiência. E além disso, o campeão da temporada 2023 também vai poder fazer a temporada 2024 completa no Campeonato Espanhol de Moto Velocidade. Animal! Mas assim, Dani, você falou que são sete pilotos distintos. Então, são sete pilotos distintos obrigatoriamente. Mas aí, o que que acontece? Pô, se eu ganhar essa e ganhar a outra, se são sete pilotos, não vai dar. Essa conta não fecha. A gente pensou justamente nisso. Então, o que que a gente vai fazer? O ganhador da primeira etapa vai ter a possibilidade de fazer essa etapa experimental. Na segunda etapa, se ganhar o mesmo piloto, vai o piloto que chegou em segundo lugar. Na terceira, a mesma situação, a gente vai passando pro terceiro, pro quarto, até que os sete pilotos tenham tido essa possibilidade. Ou seja, muitas pessoas do GRID vão ter a chance de viver essa experiência. Ou seja, se você quer competir no exterior, além de, obviamente, competir pela SURAI 400 Cup, se você manter um nível, se você mantiver um nível de P7, suas chances são altas de competir no exterior. É, na verdade, se você mantiver o nível de P7, você tem 100% de chance de ganhar essa premiação. Então, a gente quis trazer justamente isso pros pilotos, porque, às vezes, o piloto, ele não consegue nem pegar um pódio, mas ele vai ter a chance de poder participar do campeonato espanhol com uma equipe oficial Kawasaki, vai ter, nessa etapa experimental, quatro pares de piloto pra um final de semana, moto com os padrões do campeonato, tudo que ele precisa, toda a assessoria, equipe, mecânico, boxe, tudo que ele precisa pra viver uma experiência única. Perfeito, Dani. Obrigadão. Acho que foram todas as informações necessárias, né? Assim, as principais. O resto, quem tiver dúvida, chama o Dani no Instagram oficial da SURAI 400 Cup. Qual que é? Fala o arroba lá, sabe de cabeça? É arroba 400 Cup. Facíssimo! Então, não tem erro, chama no arroba 400 Cup. O Dani vai responder todas as suas dúvidas e vem pro Superbike, vem pra SURAI 400 Cup. E o boné vai ter mais boné ou não? Tem. Todos os pilotos vão receber o uniforme, boné, macacão. Esse daí é presente pra você. Ah! Eu tava esperando você falar isso. Ganhou um bonézão fera. Fica ligado, a gente vai entrevistar bastante pilotos também que estão competindo pela SURAI 400 Cup. Aí, vocês vão ouvir a experiência diretamente da boca dos pilotos, né? Aqui tá o Dani explicando e aí vocês vão ter os pilotos falando sobre essa experiência. Fica ligado que a cobertura continua. Valeu, Dani. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.